No Porto Novo, a Associação das Mulheres do Planalto Leste promoveu na tarde desta quarta-feira um workshop sobre o tema Mulher e a Preservação do Ambiente para assinalar o Dia Internacional da Mulher. A atividade visa sensibilizar as mulheres para a questão da preservação do meio ambiente e o papel da mulher no combate às mudanças climáticas. O Dia Internacional da Mulher não passou despercebido para a Associação das Mulheres do Planalto Leste, que tem vindo a desenvolver vários projetos de empoderamento da mulher, mas também das iniciativas ligadas à preservação do ambiente, entre as quais o projeto da conservação da flora endémica em curso. Daí, a ideia de se organizar um workshop direcionado às mulheres daquele parímetro florestal neste casito. Eu notei na Planalto Leste, onde a maioria das mulheres vive num parímetro florestal e estão a trabalhar também. Então, é para levar a debater, a dialogar sobre o papel da mulher hoje na conservação do nosso ambiente. E, ao mesmo tempo, sensibilizar as questões da alteração climática, de proteção de espécies e qual é que é esse papel, que é um papel fundamental na questão da educação, na questão da transmissão de vida, de valorização. Então, por isso é que não tem mulheres do Planalto Leste. Para Josefa Souza, presidente da Amopal, esta data não podia ser melhor assinalada com a realização do evento, como forma de dar a conhecer o trabalho que vem sendo feito pelas mulheres do Planalto Leste. Nós dedicamos o dia também, além do dia das mulheres, sempre o dia do ambiente. que não tem, aliás, não tem uma atividade hoje, que em vez de oferecer uma mulher uma flor, vai oferecer uma planta. E é uma planta endêmica. Ou seja, é um trabalho que não tem um conjunto de coisas, e que tudo te bedala naquela coisa que não quer, conservar essa flora endêmica que não tem no Santo Antão. Então, se dá um parabéns a toda mulher do Planalto Leste e a toda mulher do Santo Antão. E obrigada também, e Cabo Verde, e aliás, é muito, que não tem muito Cabo Verde em todos os países. A iniciativa contou com a participação de estudantes do 12º ano da Escola Técnica do Porto Novo. Yasmin Lobos fala da experiência. Nós tivemos uma palestra extensiva acerca de mudanças climáticas, que a gente conseguiu afetar as bestas diretamente. Nós falamos também sobre a perda de biodiversidade, que é consequência das mudanças climáticas também. E também nós falamos sobre algumas plantas endêmicas, principalmente, desde o Planalto Leste. Isso, nós passamos um programa no PowerPoint, em que explicamos tudo isso. E hoje convidamos-nos também a fazer um trabalho agora de nós, em que nós apresentaste, acerca disso, de explicar o que é que nós tínhamos entendido e nós a opinião acerca do que é que nós tínhamos entendido. A Associação dos Mulheres do Planalto Leste assinala o Dia Internacional da Mulher com a realização de um workshop sobre a mulher e a preservação do ambiente.